Impactar A paz do Senhor, juventude assembleiana Juventude da nossa querida Assembleia de Deus E toda a juventude do nosso Brasil Belo Horizonte, venha impactar E eu quero desafiar você a formar caravana Chamar aí toda a tua turma, toda a galera aí Pelas mídias sociais Vamos estar juntos Eu creio que o céu tem algo para impactar nossas vidas Para tocar em nossas vidas Eu quero desafiá-lo a estarmos juntos E estar em oração Comece a interceder pelos que vão estar louvando Pregando, ministrando Pela presença de Deus Que BH, Minas Gerais, seja impactada Pelo peso da presença de Deus Deus te abençoe e até lá Impactar 2024 Apoio 24 Apoio 24 Apoio 24 E apoio 24 Música Música Amém.